a da Glock 27, aquela linha bem compacta da Glock, aqui eu vou tirar, aqui vem com manual de instrução, um catálogo com vários produtos da KJ Works, acompanha a pistola, uma caixinha de bolinha da teste, uma pecinha que eu não sei para que serve, sinceramente não sei, ela vem junto, é uma peça de reposição dela e a pistola propriamente dita, se você quer uma pistola para backup, compacta, de confiança, fácil de carregar, é essa aqui, é bem bacana ela, toda funcional bem realista mesmo né, e o carregador dela vai 23 bolinhas, ela faz 230 FPS, o que eu acho que faz mais, o que eu atirei com ela aqui, eu acho que é muito mais, a gente está com o cronógrafo chegando aí, eu vou cronografar e vou colocar no site depois, exatamente o que eu cronografei, ok, puxou a travinha aqui, ela desmonta, na real né, e é isso aí pessoal, é uma excelente aquisição para você que quer uma arma para backup né, você que já possui uma arma de airsoft para o jogo em si, essa daqui é uma excelente arma de backup ou uma arma mesmo para que você queira usar aí, ok, um grande abraço para vocês e até a próxima.